Bora, bora, galerinha do YouTube! E aí, galera? Pedi um gostei pra vocês. Se você ainda não é inscrito, vou te pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, dê essa força aí pro teu camarada, beleza, galera? Então, gente, o critério aí, né, pra listagem dentro da Binance pode ter sido definido e até é algo bem lógico, né, se a gente for realmente parar pra pensar, que tudo isso gira em torno de uma coisa, tanto pra eles quanto pra nós. Dinheiro, é o que nós queremos. Dinheiro, aumento de capital, aumento de grana entrando no bolso. Então, se nós formos levar isso em consideração, nós podemos ter aí uma grande vencedora dentro de tudo isso. Mas lembrando isso aí, que tudo que ainda não é oficial é especulativo, mas realmente é de se pensar e é bem irracional esse pensamento. Galera, muitos podem pensar que pra ser listada dentro da Binance o importante é o preço, o importante é ter menos zero, o importante é ter um supply menor, entendeu? Mas não. no fundo, nada disso pode ser tão importante quanto a questão chamada adivinha o que, galera? Comunidade. Comunidade e quantidade de holders. No caso, a comunidade oficial são os holders, né? Os holders são... é a comunidade oficial. Se levarmos isso em consideração, hoje veremos aí BabyDodgeCoin com 1 milhão e 79 mil. E as suas principais concorrentes, galera, hoje são... Ploque Inu, Saitama, Doge Alone Mas, tá? Pelo menos as que mais conhecemos aí são essas. Então, vamos passar ali pra próxima concorrente aí de BabyDodgeCoin pra gente falar um pouquinho sobre ela. Nós temos aí Doge Alone Mas com a quantidade aí de 122 mil, 782 pessoas aí como holders, conforme vocês podem ver aqui no Air States, tá bom? Então, nesse quesito, BabyDodgeCoin já deixou Doge Alone Mas pra trás há muito tempo. É uma comunidade pequena, digamos assim, no ponto de vista de comparação de holders, tá bom, gente? Estou falando de holders. Comparação de 122 mil com 1 milhão e 79 mil, a diferença é gritante. Então, o que que acontece? Esses 1 milhão e 79 mil aqui, gente, é o quê? É negociação, tá? Negociação traz o quê pras corretoras? Taxas? Taxas de negociação. Então, os caras ganham mais em negociação aí com a BabyDodge, nesse caso. Próxima concorrente aí seria quem? Saitama Inu. Uma ótima concorrente que está crescendo bastante também lá fora nos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, não consegue chegar ainda perto da comunidade de holders aí de BabyDodgeCoin que passa já de 1 milhão indo pra 1 milhão e 100. Saitama tem apenas 294 mil 405 holders. Então, nesse quesito aí, a nossa querida BabyDodgeCoin ganha também em disparada. A próxima concorrente de nossa querida BabyDodgeCoin seria Flochino, tá bom? Flochino já tem aí 332 mil 531 holders, mas ainda não é suficiente o bastante para bater aí a nossa querida BabyDodgeCoin, que, novamente, eu falo, já passou de 1 milhão, 1 milhão de holders, galera. Então, isso é muito importante. Vocês viram aí as suas concorrentes diretas sendo Saitama, sendo DogeLonMass e Flochino. Então, você tem Flochino, você tem aí Saitama e DogeLonMass, dentre essas outras 3 aí que eu passei pra vocês, citei pra vocês, aqui tem o maior número de holders, seria quem? Flochino. Flochino viria aqui para o segundo lugar. Aí depois você tem aí DogeLonMass com 122 e você tem Saitama com 294. Então, você teria aí a primeira colocada sendo BabyDodgeCoin com 1 milhão e 79 mil holders indo pra 1 milhão e 80 mil nesse exato momento. Você tem aí Flochino com 332 mil 531 holders no segundo lugar, tá? Depois você vem aí com Saitama 294 mil 405 e depois você vem com DogeLonMass. Então, galera, se realmente o requisito, tá? Pra você, digamos, ter uma listagem dentro da Binance for a quantidade de holders levando em consideração movimentação, né? Compre-venda que gera taxa pra dentro de uma corretora, você teria aí no caso BabyDodgeCoin sendo listada se for levado em consideração a quantidade de holders. Agora, se vocês têm aí uma moeda de cachorro e ela tiver mais de 1 milhão e 100 mil holders, coloca aí nos comentários pra me ver, pra me dar uma olhadinha porque aí seria, sim, uma fortíssima concorrente ou então uma que tem aproximadamente 1 milhão, 900 mil holders que a gente vai chegar ali e discutir e ver o que é aquilo ali, tá bom? Mas nesse exato momento BabyDodgeCoin venceria em disparada as demais concorrentes. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa linha de raciocínio e desse pensamento. Lembra que a quantidade de holders traz mais o quê? Mais taxa pra dentro da corretora. Então, BabyDodgeCoin seria, sim, uma fortíssima candidata a vencer essa batalha. Então, galera, se você ainda não é inscrito, quebra aquela, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário e a hashtag BabyDodgeCoin. Forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.